Música 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 Bora, falou o que é mais eu Vamos caçar lá Dá uma caçada Rapaz, pois é Vamos lá Já está pronto já Vamos embora Lá naquele lugar É lá Vamos lá Vamos terminar de fazer um negócio aqui Já que eu chego lá Me espera lá naquele lugar Não demora não É rápido Música 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 Eu vou logo carregar a espingarda, chegar já está no jeito não. Vou botar aqui o chumbo, só uns 10 caroços aqui, não erra um. Agora vou só esperar, esperar o chumbo, está demorando. E aí, rapaz, estou demorando. E aí, pronto, vamos lá, né? Rapaz, cara. Falou. Me espera aqui que eu vou ir rapidinho. Vai lá, moço, vai lá. Espera aí, viu? Beleza. Rapaz, acho que enquanto o poupado faz um serviço, eu vou carregar essa por fora logo. Carregar essa bicha aqui, quando ele chegar já está do jeito. Ele sempre esquece de carregar. Sabe, já tem um cano curto demais, já encheu. Se ele chegar já está do jeito. Eita, rapaz. Demorou ainda, pai. Pois é, cara. Estou de barriga de repente. Vou lá, né? Mas por lá está comido, olha de... Caraca. Vou lá, né? Só... Eita, cara. Vai matar nenhuma... Vai matar nenhuma... Uma juretia, alguma coisa, não, pai. Qual que tiver na frente, eu ajato na bala. É. É. Leva aí, ô. Mocó. Vamos lá. Bora. Olha lá, rapaz. Pera aí. Não quer atirar, não? Hã? Quer atirar? Não, atira tu mesmo. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Moço. Isso é uma... Isso é uma por fora é um canhão, meu amigo. Acho que eu botei o carrego grande demais, né? Oxente, tu tinha carregado ela. Já há. Rapaz, rapaz. E eu fui e carreguei de novo, moço. Carreguei. Los Peques Mil